Eu acho que realmente é para nós um prazer, não só o prazer do Júlio, mas cantar-lhes com um mecanista desta qualidade e, sobretudo, da forma como ele interpreta, que é uma coisa que eu acho única e mundial. Obrigado, Júlio. Obrigado. Agora, eu acho que é o tema que eu acho que é um prazer do Júlio, que é uma maneira que eu acho que é um prazer do Júlio. Obrigado. Obrigado. Os teus olhos negros, 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 são gentios, são gentios. São gentios, são gentios, são gentios. Os teus olhos negros, são gentios, são gentios, são gentios. Os teus olhos negros, são gentios, são gentios. Os teus olhos negros, 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 são gentios. Amém. 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 Amém.